Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar um pouco com esse pincel aqui que eu postei um vídeo no Instagram e todo mundo me pergunta desse pincel aqui então ó, pra começar ele é um pincel da Keramik 1 quarto da série 343 esse pincel eu comprei aqui no Brasil, é um pincel barato, não é um pincel caro eu tô falando assim, coisa de 10, 15 reais, 20 no máximo que eu não me lembro também faz tempo, mas eu me lembro que foi bem em conta com relação a outros pincéis que existem aí de aquarela no mercado outra coisa, ele tava, no caso, numa sessão de pincel pra aquarela na loja que você for, pode ser que não esteja na sessão de pincel pra aquarela ele é um pincel diagonal, né, então ele é cortado aqui só que ele tem uma cerda longa, diferente dos outros pincéis esse pincel aqui da Cotman, tá, a série deles 667 que é o que eles chamam de angled, né, de ângulo pincel angular, é diferente desse aqui, tá por quê? Porque aqui eu tenho, na proporção, né, da largura com a altura eu tenho uma diferença e uma maleabilidade, tá, ó ele flexiona melhor, ele vai distribuir a tinta de uma forma diferente, né ambos são ótimos, mas pro que eu vou usar hoje é esse aqui que a gente vai trabalhar ó, tá vendo? Tem aqui de outras marcas esses pincéis com ângulo, né, na diagonal aqui, inclinado tá? Não é isso, você vê que esse aqui ele tem, ó, o corte dele é arredondado na cerda, né ele não é retinho aqui é chapadinho, retinho, assim, um corte inclinado aqui não, aqui é arredondado se eu tivesse outro desse lado, vocês iam ver que ele forma, né, uma meia-elipse tá? Então, é com esse aqui encontra na papelaria universitária na Casa Elias, na Casa do Artista nessas lojas talvez vocês encontrem na seção pra artesanato tá? Não sei dizer eu comprei, no caso, era de aquarela aí eu comprei, mas eu sei que nem sempre vai tá lá tá bom? Então, vamos trabalhar como que a gente pode trabalhar com esse pincel? pegar aqui meu caderno de rascunho aí vamos pôr pra exercício, né, eu vou usar essa tinta que tá na minha paleta tá? A tinta que tá sujinha aqui colocar tinta no pincel e aí, ó, vou mostrar pra vocês como ele é legal se eu trabalhar com ele assim ó, só a pontinha eu tenho uma linha fininha, ó tá? aqui é o aquecimento meu olha só, certo? posso fazer aquele trabalho, ó pressiona sobe usa a pontinha, pressiona opa, sobe tá? ó, outra coisa posso usar ele assim certo? agora vamos lá pros exercícios que eu quero fazer usando ele então, a gente vai treinar aqui pétalas pegar uma cor mais de flor, né rosa vermelho então, ó, coloquei a tinta aqui no pincel e como que eu posso fazer, ó eu começo aqui com a ponta inteira tá? ó, a ponta e venho pra diagonal e subo olha lá posso fazer esse exercício ó diagonal tá vendo? ó, a gente vai melhorando isso é uma pétala ó bem delicado tá? vamos fazer esse treino também pode ser além de uma pétala folha dependendo você pode fazer ela maior ou menor ó diagonal pra cá levanta tá? aqui a gente tem um formato eu posso com esse formato ó diagonal vem pra cá diagonal vem pra cá e vou formando vou virando aqui porque difícil a gente que tá com a câmera ó diagonal e gente ó essa aqui não ficou boa não já vi que tá? não gostei muito dessa flor não mas é porque eu tô de mal jeito vamos lá de novo tá? ó vem pra cá vem pra cá tá? agora vou vir pra cá ó agora sim fiz uma coisa aqui vai pra cá vem pra cá ó lá agora eu já tenho aqui ó posso fazer isso fazer com uma cor só só pra vocês verem né? e vamos lá ó tá? fininho mesmo e vamos deixa eu ver aqui uma folhinha ó tudo com um único pincel certo? daqui pra cá ou eu uso a pontinha só ou uso a pontinha e a barriguinha dele tá? agora uma outra coisa aqui é bem legal de fazer com esse pincel são flores com duas cores então vamos lá ó a gente pode pegar um pouco desse verde é um verde bem claro deixar duas cores bem distintas pra vocês perceberem o que eu quero o que eu vou fazer ó vou colocar agora na pontinha um tom de azul turquesa só a pontinha dele tá? aí pessoal olha só essa pontinha virada pra mim a barriga pra baixo eu vou fazer o seguinte treino ó eu vou jogando pra cima e pra baixo a ponta mal mexe e aí ó tenho uma pétala agora ó de novo esse movimento meio que sobe e desce porém a parte da ponta fica mais parada nota que eu circulo mais a partir de fora do que a parte de dentro né e aí com o pincel com a pontinha a gente puxa aqui seria o centro e também ó bem delicado né o cabinho da flor pressiona solta e aí está uma florzinha então vamos treinar mais um pouquinho essa pétala pra vocês entenderem eu acho que eu ainda tenho tinta aqui então ó vamos lá a ponta tá virada pra mim e eu vou fazer esse movimento sobe e desce circulando ó lá essa ponta quase não sai do lugar se sair bem pouco eu já tô quase sem tinta aqui certo daí eu vou juntar aqui e novamente tenho aqui uma flor vamos fazer de outra cor pra isso ficar bem 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 entendido vou aproveitar aqui o vermelho que eu peguei aqui né então meu pincel tá com bastante vermelho e na ponta dele vou pegar um alisarinho acho que esse aqui é um mais forte que o alisarinho e agora ó vamos treinar a pétala tá ó parado sobe e desce sobe e desce sobe e desce ó lá essa cor aqui já não tem tanta diferença mas ó sobe e desce meio que vai arrastando e mantendo aqui o pincel no centro tem que treinar ok vamos treinar mais treinar bastante essa pétalazinha ponta virada pra mim agora eu vou vir pra cá você faz pro lado que você se sentir mais confortável pessoal porque eu com essa história de esquerda e direita vocês não podem ir atrás de mim com isso não porque tem coisa que eu faço com a mão esquerda e tem coisa que eu faço com a mão direita então não vai atrás não eu não preciso ter só três pétalas também posso pegar aqui um pouquinho da tinta mais escura que no caso aqui foi o rosa daí pessoal daí pra frente assim usar a criatividade fazer um miolo pode ser dessa cor pode ser de outra eu acho super interessante se você não achar esse pincel pra comprar você pode cortar algum algum pincel aí que você pode correr o risco que você acha que vale a pena bom vou pegar aqui uma outra cor só pra gente testar aqui junto um turquesa com um azul tramar na ponta lembrando ó a ponta virada pra mim barriga do pincel voltada pra baixo fazer esse movimento sobe e desce e aponta procura manter o máximo possível no centro ó a cor bonita tem hora que a gente acha mais fácil ir girando o papel tem hora que depende cada pessoa uma pessoa ó o pincel tá virado pra mim aponta pra lá já é mais difícil prefiro assim vou fazer assim puxando pra cá é mais complicado pra mim cada um cada um cada um é isso pessoal vamos fazer esse treino aconselho vocês a treinarem né treina também usar a pontinha treina usar a barriga dele ó tá aí treina fazer diversas pétalas você não precisa se deter nesses dois modelinhos que que eu falei aqui existem várias possibilidades com esse pincel eu mesma já fiz aí vários vídeos tipo você quer fazer folha então você vem ó vem e faz a folha tá então é várias possibilidades a partir do momento que você começa a brincar sai um monte de coisa diferente bonita ó folhinha tá vendo ó então é só uma questão de praticar de testar e de conhecer o seu material pra você ficar à vontade com ele e conseguir criar tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa o seu like não se esqueça de se inscrever no canal é super importante pra gente né pra dar continuidade pra esse trabalho se você quiser ser notificado dos próximos vídeos clica aí no sininho toda terça e quinta a gente publica novos vídeos tá bom qualquer dúvida qualquer comentário qualquer sugestão são bem vindos aqui na página tá bom pessoal super obrigada e até o próximo vídeo